Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 28 de junho de 2020, a Ana Júlia está completando um aninho e hoje, como a gente já imaginava, a gente não vai conseguir fazer o aniversário que nós esperávamos fazer, que nós gostaríamos de fazer para ela. A gente vai ter que fazer da maneira que dá, da maneira que pode, então o que a gente vai fazer? O folho está aqui, que vai me ajudar, então eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse mês. Esse mês vai ser uma festa na sala, mas não vai ser festa no rack. Eu vou fazer uma mesa mais arrumada, mais decorada para o aninho dela, porque ela não vai ter festa, mas eu quero que ela tenha o registro, o foto de um aniversário lindo para ela, que a gente preparou com muito amor, com muito carinho. Eu aluguei algumas mesinhas, algumas bandejinhas, alguns itens e fiz alguns personalizados. Fiz de biscuit, um topinho de bolo, algumas lembrancinhas, que é algo que eu adoro fazer, fazia muito tempo que eu não fazia, né, Davi? E eu fiz para o Davi, já fiz para várias crianças e fiz questão, né, de fazer para ela também. Bem vermelha, só que como eu acho a mini vermelha uma cor muito forte, eu vou tentar fazer de uma forma bem clean, sabe? E ao invés do amarelo, eu substituí pelo dourado, vou fazer o tema mini lustre com bastante cor branca. Então é isso, já que é assim que tem que ser, já que é assim que dá para ser, vamos fazer da melhor forma como a gente pode, que a gente vai gravar para mostrar para vocês que a gente vai gravar, vamos fazer da melhor forma como a gente vai gravar. Vamos fazer da melhor forma como a gente vai gravar. Pessoal, terminei a decoração. Ficou assim. O painel da mini, ali com umas bolas. Aqui é pão de mel, ponto bete, o bolo, copinho de brigadeiro, moranguinho, brigadeiro. Aqui é a bonequinha dela que eu fiz, com a roupa igual a que ela vai usar, que tem mais moranguinho, caixinha de acrílico, de lembrancinha, pipoquinha gourmet, cofrinho, bombom e mais moranguinho. E ficou assim. Aqui eu coloquei umas fotos dela com pipoca, que são as prateleiras da brinquedoteca. E ficou assim. 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 Se inscreva no canal. Um biscoitinho flagra Ana e Júlia comendo escondido o biscoitinho. Filha, vamos abrir uns presentes? Olha, Ana. Filha, abriu os presentes? Vamos? Mamãe vai te ajudar a abrir, tá? Viu que legal? Que brinquedo legal. Ai, que delícia! Olha! Nossa, vamos abrir. Volta aqui pra gente abrir. Aqui, Ana, ó. Vem abrir, ó. Vem cá, ó. Abre, filha. Muito presente legal, né? Quanto presente, filha, que você ganhou. Vamos cantar o parabéns comigo. Vamos, chama o pessoal. Vamos, vamos cantar o parabéns. Vamos, papai. Vamos, Davi. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é big. Marcia, uma, cinco, uma, Ana Júlia! Ana Júlia! Ana Júlia! Viva Ana Júlia! Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo o mundo te abraça E diz que você cresceu Qual, ó? Quando o público canta parabéns pra você, ó Eeeh Obrigado, pessoal Um beijo Saudades de vocês Vamos pra vocês Manda beijo Parabéns 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 pra você Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Parabéns pra você